Estamos aqui de novo o pessoal para fazer uma nova massa de pastéis, agora você vai aprender isso A farinha já está aqui, olha que coisa linda, maravilhosa Obrigado 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 Enquanto você descansa Ela faz Isso é a máquina de fazer dinheiro Quer conhecer a máquina de fazer dinheiro? Aqui é a máquina de fazer dinheiro Todo dia você tem dinheiro Toda hora você tem dinheiro Todo minuto você tem dinheiro Você pode fazer de 100 a 1000 reais por dia Todo dia Depende de você querer Você pode fazer de 100 a 1000 reais todo dia Essa é a máquina para fazer dinheiro Olha aí que coisa linda Fazendo dinheiro para mim Enquanto eu estou descansando Ela está fazendo dinheiro para mim Essa é a máquina de fazer dinheiro É isso aí gente Você que tem um carro velho aí Uma moto velha E quiser uma máquina para fazer dinheiro É só falar comigo Estou até pensando em fazer uma rifa dessa máquina Uma máquina dessa nova Vender os bilhetes Vender os bilhetes Essa é a máquina de fazer dinheiro Isso aqui faz dinheiro De 100 a 1000 reais por dia Olha que maravilha Essa é a verdadeira máquina para fazer dinheiro Faz um dinheiro correto Um dinheiro honesto Um dinheiro sarado Bonito Você que está chegando agora Inscreva aí no meu canal Ative o sininho Marco estuda Compartilha com seus amigos Dá o joinha Né E me ajuda A assistir do começo ao fim Esse vídeo aí Para viralizar esse vídeo E dar muitos views Né E assiste as propagandas Até o fim Tá bom Me ajuda aí também Tá bom Que isso aqui é a máquina de fazer dinheiro Todo dia você pode fazer de 100 a 1000 reais por dia É Todo dia Você que está chegando agora Inscreva no meu canal aí Ative o sininho Marque todas Compartilha com seus amigos Dá o joinha Tá bom Fique com Deus Tchau Tchau Porque esse vídeo é só 10 minutos Não pode passar de 10 minutos Tá bom Fique com Deus Tchau Tchau